Salve Androiders, Pedro Armindo aqui novamente, esse vídeo aqui é para falar sobre a minha campanha de abrir um servidor PVE barra PVX, porque ele não vai ser PVP mano, ele só vai ser ou PVE ou PVX, eu quero abrir um servidor de 32 slots, por que isso? Porque eu já tenho um servidor PVP e tá muito massa cara, o servidor graças a Deus e acima de tudo tá sempre lotado, eu tenho o prazer de falar que é o maior server BR, o maior server não oficial de Arc Mobile e os invejosos aí podem chorar à vontade mano, é a verdade, não é orgulho, não é falar assim, Pedro você é muito orgulhoso, não mano, não é orgulho, é confiança, é certeza, eu trabalho para que o server continue dessa forma, é por isso que eu tenho feito lives, feito vídeos e tentado ajudar você que quer aprender a jogar Arc. Então para continuar ajudando você que quer aprender a jogar Arc, eu quero abrir um servidor PVE, PVX por um ano cara, ou seja, o servidor não vai cair, o servidor não vai ficar offline, você não vai ter problemas de não poder jogar alguns dias porque o admin não pagou, então eu estou lançando essa campanha aqui no Kikante, que é um site muito legal cara, é um site que arrecada fundos aí para a sua campanha e eu abri aqui a nossa campanha, servidor PVE, PVX para jogar Arc Mobile e a nossa meta é arrecadar 900 reais tá, porque o servidor custa 800 reais por ano e a Kikante fica com 10%, então para dar conta aí eu tenho que arrecadar 900, beleza? Eu criei essa campanha aqui sem fundos, eu não vou ganhar nada com essa campanha, é somente para alugar o servidor PVE ou enfim, PVX com 32 slots tá, eu dei uma analisada ali na média dos servers PVE oficiais e não oficiais e a média de players online é essa cara, é de 20 a 30 players online simultaneamente, então acredito eu que 32 slots vai dar, se no futuro a gente tiver que pôr mais slots, eu faço outra campanha dessa aqui e arrecado. E olha só que legal caso você queira ajudar mano, olha só, se você doar 400 reais você vai ser o admin do server junto comigo, você vai ter acesso ao God Console. Infelizmente cara, infelizmente não né, muito felizmente eu quero anunciar aqui nesse vídeo cara, eu acabei de lançar a campanha, não faz 20 minutos véi, e alguém já catou o God Console, essa pessoa já vai ser administrador do server junto comigo, quero dar os agradecimentos a essa pessoa aí, parabéns cara, parabéns mesmo, você vai jogar junto comigo no server, administrando todo o server, tomando conta, enfim, fazendo eventos, vai ter muita coisa legal, porque como é PVE barra, como é o PVX ali, dá pra você ter aquele meio termo na zona PVP, fechou? Se você doar 150 reais, você vai ser a tribo alfa, entre aspas, tá, você vai iniciar como a tribo alfa, você já vai receber level 98, uma base totalmente equipada, 10x10, 50 torretas, 1200 balas, 50k de cada recurso do God Console, e você vai poder escolher o local da tua base, mano. Se você doar 80 reais, você vai iniciar como uma tribo forte, você ganha level 95, uma base 8x8 equipada, 10 torretas, 600 balas cada uma, e 5k de recursos do God Console. Se você doar 35, você vai ser um sobrevivente bombadão, você recebe level 85, itens ascendente, uma águia ou um piteiro domado. Se você doar 25, você recebe o level 75, itens ascendentes e um piteiro ou uma águia domada também. Se você doar 15, você recebe level 68, itens ascendentes, piteiro ou águia domada no level máximo, tá? E se você doar 10 reais, você vai estar ajudando aí, você vai ser um contribuinte aí do nosso servidor PVE, beleza? Eu tô abrindo isso justamente pros players novos, cara, que não tem toda aquela dinâmica, aquela garra do PVP e querem aprender a jogar no PVE. E como o PVE oficial, cara, o farm é baixo, os imprints são baixíssimos, eu vou abrir um servidor PVX full do full, ali no mais puff, no boost ali máximo, pra você ter uma experiência de jogo muito legal. Fechou? Tô contando com a sua contribuição, você é muito bem-vindo a vir aqui contribuir, o link tá aqui na descrição. Contribua com o quanto você quiser. Pedro, eu nem jogo ARK. Poxa, então doa 10 reais, 20, 30, enfim, faz a sua donation aqui. Nós já estamos quase batendo a meta, eu tô muito feliz mesmo com isso. Quero agradecer aí a todo mundo, desde já, que vai ajudar a gente a abrir esse server PVE. Quem sabe a gente já consegue abrir essa semana. Se a gente conseguir arrematar esses 900 aí, essa semana, a gente já consegue abrir o nosso server. Fechou? Tamo junto? Curtiu o vídeo? Deixa o like e deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha dessa minha ideia, dessa minha iniciativa de abrir esse outro server? Deixar o meu server PVP lá, o coro comendo, e abrir esse server PVX, onde vai ter uma galerinha ali jogando. Me diz aí a sua opinião aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto? Fiquem todos com Deus, então. Fui. 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 Obrigado.